Música Ó Maria concebida sem pecado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então eu vou assim fazer um resumo do que a gente tem visto E hoje a gente vai fazer uma coisinha nova Que talvez sempre vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter feito Mas a gente vai reforçar Então eu falava desde o início na catequese, comecei falando sobre a salvação De onde nos vem a salvação Então a salvação que é uma graça de Deus Então Jesus nos salvou, não somos nós que nos salvamos Jesus que nos salvou, não são os nossos esforços Mas é a graça de Deus Jesus nos salvou na sua cruz e ressurreição E esta salvação nos vem para nós através da igreja Então Jesus deixou uma igreja E através dessa igreja Que ele deixou com os sacramentos Nós recebemos a graça da salvação Então os sacramentos são o canal desta graça de Deus Pelos sacramentos nós participamos desta redenção de Jesus Pelos sacramentos nós participamos desta redenção que Jesus nos trouxe Porém, aí depois eu falei em outra catequese Os sacramentos nós percebemos às vezes Eles, vou dizer aqui entre aspas, não é uma heresia Não fazem efeito Não é heresia Porque os sacramentos, eles operam Ex opera operato, um termo latino Quer dizer que pela sua própria força Ele opera Por exemplo, quando o padre consagra o pão e o vinho Não importa se aqui eu estou diante de uma assembleia pagã Que não acredita O pão e o vinho estão aqui O padre pode até ter uma certa dúvida Mas se ele tem o poder de consagrar E ele faz aquilo que a igreja manda Ali o pão e o vinho se transformam No corpo e no sangue de Cristo Então, o sacramento tem força por ele mesmo Mas a eficácia do sacramento Vai depender da nossa abertura de coração Então, estão numa mesma assembleia Pessoas muito misturadas Pessoas de todo tipo Pessoas que acabaram de chegar Pessoas que já tem uma caminhada muito grande E todas estas pessoas A maioria delas pode comungar Mas A mesma comunhão faz de um santo E outro volta para o mesmo pecado Então, a fraqueza está na hoxa? Não A fraqueza está na abertura do meu coração Então, isso vale para o sacramento do matrimônio Eu falei também na outra catequese Às vezes as pessoas dizem Ah, o que é que adianta casar na igreja Se separa do mesmo jeito Eu já ouvi falar isso, né? O que é que adianta casar na igreja Se separa do mesmo jeito Alto lá Nosso Senhor nos dá a graça Mas eu preciso trabalhar esta graça de Deus Eu preciso colaborar com a graça de Deus Para que o sacramento tenha feito Eu até usei o exemplo da semente A semente é plantada na terra Então, eu preciso ter uma boa terra Jesus fala lá no Evangelho Na parábola do semeador Uma boa terra Precisa aguar Para que a semente cresça e dê frutos Jesus diz isso lá na parábola Então, eu posso dizer que a palavra de Deus É o que a parábola quer dizer Mas também a graça dos sacramentos São como essa semente Dependendo de como está o meu coração Pode não fazer efeito A semente é a mesma Mas o meu coração O terreno do meu coração É quem vai determinar o fruto Que aquela semente vai dar Então, quanto mais terra boa Quanto mais eu cultivar Eu trabalhar esta terra Mais eu posso dar bons frutos Então, atenção Essa preparação do meu terreno Do meu coração Ela depende de mim Não é aleatório O meu coração pode estar fechado Como aquela semente da beira do caminho O meu coração pode estar Aberto Porém cheio de vícios Cheio de empecilhos É como o terreno pedregoso Superficial Aquele pessoal do oba-oba Tem um retiro Oba Aí uma semana depois Não vai mais pra canto Não vai mais pra nada Tem um encontro Oba Não sei o que Aí depois É o terreno pedregoso E aquele espinhento Aquela pessoa que está na igreja Mas que não quer deixar o mundo Continua com os mesmos hábitos Continua indo para os mesmos lugares Continua tendo as mesmas companhias Aí aquilo vai crescer Aqueles espinhos vão crescer E vão sufocar Vai chegar uma hora que o convite do mundo Vai ser mais agradável Do que o convite da palestra do Paulo Leonardo Porque é mais atrativo Ir pro shopping É mais atrativo tomar banho de chuva Lá no Nordeste Os meninos adoram chover Ah Maria Tomar um banho de chuva Nota 10 Ou o meu terreno pode ser Meu coração pode ser uma terra boa Então quem é que vai arrancar as pedras? Quem é que vai arrancar os espinhos? Sou eu que tenho que fazer isso Eu tenho que decidir Descer, aprofundar a palavra no meu coração Eu tenho que decidir Estirpar As sementes do mal Que tem no meu coração Claro que eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo Eu vou pedir Porque sem a graça de Deus Eu não consigo Me libertar daqueles vícios Daquelas manias que eu tenho Ou daquela minha experiência superficial Mas eu tenho que trabalhar E aí falei num terceiro momento também Sobre um outro ponto A terra pode estar boa A semente é sempre perfeita Porque é de Deus A terra pode estar boa Mas está faltando um elemento Para a semente nascer, crescer e produzir frutos Muito importante Que é a água E aí eu comparei a água com a vida de oração Então a minha vida de oração É a água que vai cair no meu terreno Da graça de Deus Também Para fazer frutificar Aquilo que Ele plantou no meu coração Sem a vida de oração constante Sem a vida de oração perseverante Sem a vida de oração humilde O meu terreno pode até ser bonzinho Mas vai chegar o momento Que eu vou secar Aquele momento do desânimo Aquele momento que eu perco o ânimo De fazer as coisas por Deus E eu perco o ânimo até mesmo de rezar Aquele momento que a gente chama de aridez Esse momento eu tenho que vencer A mim mesmo E fazer um ato de amor Um ato de fé Como eu falava no homilia hoje O ato de amor não é uma coisa emocional Emotiva Mas é um ato de decisão Eu decido rezar Eu decido ir para Deus Eu decido fazer o bem ao próximo Mesmo que aquele próximo Me cause uma certa repugnância Me seja antipático Eu não sou obrigado a ser simpático Com todo mundo Tem gente que eu não sou Que não me é simpático O temperamento daquela pessoa Por exemplo Não me é simpático Mas isso não me desobriga A amar aquela pessoa O amor é um ato de vontade Então eu vou querer o bem dela Vou fazer o bem a ela Vou ser caridoso com ela Vou ser gentil com ela Mesmo que ela Me engasme um pouquinho Não gosto muito do jeito dela E vou pedir a Deus Que amorize o meu coração Para eu parar de chatice Porque quem sou eu Para ficar agora Fazendo seleção de pessoas Mas a gente tem isso dentro de nós É um defeito nosso Certo? Então essa vida de oração Essa chuva Como hoje, né? Que cai Às vezes é fácil Como a chuva É aquela hora que você reza Até no ônibus você reza, né? Tá na rodoviária Tá no metrô Ô Senhor Você leva a alma para Deus Ali é o dia da chuva Aí vai ter o dia do sol Causticante O sol quente, né? Aquela coisa Mesmo que é árido Que é difícil de rezar Aí você vai ter que fazer Um esforço De pegar a água Lá no poço Descer o balde Trazer o balde Levar o balde Derramar Volta Santa Teresa da Ávila É quem usa Essa comparação Que eu estou usando aqui Mas é preciso Que isso aconteça E eu falei também Aquela Irrigação por gotejamento Pessoal que gosta De agronomia Você já ouviu falar Da irrigação por gotejamento Você coloca uma mangueira Com os furinhos E vai pingando água Bem devagarzinho Eu sou cheio Eu sou cheio de parábolas também Né? Cheio de Então eu comparei Essa irrigação por gotejamento As nossas devoções As nossas ejaculatórias Nosso lembrar de Deus Durante o dia São aquelas gotas de piedade Que eu vou Constantemente Louvado seja Nosso Jesus Cristo Ó Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Uma ejaculadorazinha Bendito seja Deus Louvado seja Deus Passa diante da igreja Se benze A gente tem esquecido Né? Desses atos de piedade Passa diante Do Santíssimo Sacramento Tá numa Passando Sei lá Na rua Tem uma igreja aberta Entra Faz um Um minutinho De visitar o Santíssimo Ou no seu bairro Né? Então essas São gotas De piedade Que vão mantendo O seu coração É Charcado Com a graça de Deus Gente Se rezando É difícil Sem rezar É impossível Por isso Também falei Na outra catequese Aquela frase De Santo Afonso Se não me engano Mistura os santos É Quem reza Se salva Quem não reza Se condena Porque Eu estou Recusando A graça de Deus No meu coração Estou impedindo Que esta Água viva Venha alimentar A semente Do meu coração Então isso é De suma importância E nem que eu fale Isso toda Toda semana Sem parar É importante Para todos nós Né? Se é importante Para Os senhores e as senhoras Imagine para mim também Que tem a obrigação De joelhos Diante do bispo Com as mãos postas lá A obrigação De rezar Pelo povo de Deus Tem a obrigação De voto Fiz um voto Todos os padres Fizeram Todos Sou só eu De rezar Todos os dias Pelo povo de Deus Então Vocês não tem esse voto Mas eu pediria assim Como caridade Rezem todos os dias Pelos seus padres Que nós precisamos Muito Do sustento Às vezes olhando Para os desafios E as tentações E todas as batalhas Espirituais Eu me pergunto Meu Deus Como a gente se sustenta? Só pode ser Por causa da oração Dos fiéis Porque se fosse Depender só da gente Então Rezar Gastar saliva Para rezar E não falar mal Porque falar mal Não resolve E rezar resolve Não é? Falar mal resolve Para quê? Para nada Só para você pecar Mas rezar resolve É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tchau.